Olha aí a mandala da Thais Amandio, tudo bom gente? Começando aqui quarta-feira o Casa e Companhia E como sempre, já falo do WhatsApp, né? O WhatsApp da TV é 981-30-6219 981-30-6219 A pessoa já começa assim bem, né? Mas vamos que lá gente, é quarta-feira ainda Calma aí Cláudia Cressani, manda os recados aí, as sugestões, as perguntas pra convidada de hoje Você já participa do sorteio, porque sexta-feira agora já tem sorteio, tem um monte de coisa aí pra sortear A vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil continua até dia 31, ainda dá tempo Sábado agora, dia 1º, acho que a gente tem o cartaz aí Vai ser o primeiro pub solidário do pub 744 Pra arrecadar verba pra cadeira de rodas e leite especial pro Francisco Esse rapaz que tá aí na foto no cantinho O ponto de venda é no Mercado Bom Jesus Então vamos ajudar aí, né? Essa campanha solidária E gente, deixa eu contar uma coisa muito bonitinha que aconteceu Todo mundo sabe que eu faço artesanato, né? E uma cliente queria umas bolsas da LOL E me contou que a filhinha dela assiste todos os dias o meu programa Uma graça, né? A Isabela, 5 anos Quando a mãe contou que quem fazia a bolsa era a moça da TV Imagina só quão feliz a Isabela ficou e queria me conhecer Pois olha aí a foto das duas A Isabela de 5 anos e a irmãzinha dela, Lívia Foram até a minha casa retirar as bolsinhas Gente, ela ficou muito feliz em me conhecer Ainda perguntou, tia, eu uso óculos? Cadê o seu óculos? E eu tava me maquiando pra vir pra TV e tava sem óculos E eu prometi pra Isabela que eu ia mandar um beijo Um beijo, viu Isabela? Um beijo, Lívia Parabéns aí pra Aninha, que é a mamãe, né? Pelas filhas que você tem, que são uma graça mesmo Eu fico muito feliz, gente, né? Crianças assistindo o nosso programa e gostando E aproveito pra convidar as artesãs de Ourinhos Pra gente fazer agora, fim do mês, semana da criança Artesanato simples, né? Fácil que dê pras crianças fazerem Até mesmo pra elas também dar de presente pras professoras, né? Eu tô aqui com a Kelly Né, Kelly? Biscuinho e a criançada dá pra fazer também, né? Tudo bom? Tudo bem Prazer ter você aqui novamente no nosso programa Então, daí pode trazer um lápis, né? Minha menina também de 9 anos adora mexer Eu achei muito bacana, gente 5 anos, diz que assiste e ainda chama a mãe Mãe, vem aprender a fazer as coisas Então é bacana, né? Se a criançada tá assistindo A gente vai começar a trazer aí algumas coisas Pras crianças poderem fazer também Inclusive o biscuit dá pra mexer, né? Gente, cada coisa linda que tem nessa mesa aqui hoje Linda, linda de viver Vou começar até mostrando Essa aqui de 15 anos Que você misturou aqui tecido, né? Isso Tecido e biscuit E aqui, você colou Foi um glitter, né? Glitter, né? Imitando o vestido Você faz imitando o vestido da debutante? Uma graça E esse aqui de unicórnio, eu apaixonei, gente A LOL Unicórnio Olha o tamanho da saia que é feito Olha aqui, ó Meu dedo Então dá pra saber que é muito pequenininha mesmo Parabéns, viu, Kelly, pelo capricho O que nós vamos fazer hoje? Hoje vamos aprender a fazer essa velinha A velinha de panda Que tá super na moda também Na moda, bastante Festa de um ano de panda, né? Isso Fica tão delicado O preto e o rosa Junco, né? Que eu odeio vendo por aí Vamos começar? Vamos começar Vamos começar tirando a velinha, né? Basicamente o biscuit Isso Aqui eu uso uma reguinha, ó Niveladora pra Pra ver ela ficar Niveladora do tamanho certinho Ah, entendi Você fala reguinha Esses dois pauzinhos Que estão aqui Esse aqui eu uso Tem 5 milímetros A nossa bancada De vez em quando ela anda aqui Deixa eu segurar Vamos colocar o marcadorzinho, né? Eu tô usando um cortador Só que pra quem não tem E quer fazer Pode copiar o número, né? E recortar na agulha Ah, entendi Faz um molde Isso E recorta na agulha Na faquinha também Fiz muito com isso Qual que é a agulha? Agulha de costura mesmo De costura? Isso Mas até uma faquinha Um estilete Dá certo também? Aí tira o número Aí a gente resolve Então aí você usou Que ela fez esses detalhes de coração Com o marcador Com o marcador Isso E cortou na forminha de número Mas quem não tem, gente Faz aí o molde Que dá certo também Dá certo Tu tem um começo, né? Pelo menos pra treinar Pelo menos pra treinar, né? Depois vai adquirindo aí As ferramentas certas Vamos tirar a base O recadinho aqui da... De Santo Antônio A Gorete Então, Gorete Mas o programa já tá lá no YouTube, viu? Se a gente não coloca no mesmo dia No outro dia já tá lá, viu? Pode assistir que tá lá A base é a mesma coisa da vela, né? Tirar Aí o cortadorzinho Redondinho Redondinho Parece uma florzinha, né? E é bacana que faz E daí se sobrar Já faz de novo, né? Não tem desperdício com o biscuit Vou até trocar aqui depois Pro Lucas Filmar outras pecinhas aqui sua Tudo tão lindo Bacana essa tática de pôr essa régua, né? Porque daí sai sempre Tudo do mesmo tamanho Mesmo tamanho Mais seca, retinha, né? Gente, dá vontade de comer, né? Quando a gente olha o biscuit aqui, ó Tô com fome, não Não precisa rir, não, viu? Nossa câmera tá rindo Mas não parece? Uma bolacha, assim O chatelí Aí vai colocar, né? A vasinha E mais outra brasinha Essas bases de acrílico Acredito que a gente ache Na Cri Realiza Na Maria Criativa, né? Isso, acho que sim Na Maria Criativa deve ter Aí se colocar Só que o bom é você deixar reservar Secar Secar mesmo essa base Assim, ó A vasinha já seca, né? Aí ela colou aqui, ó Isso Na base de acrílico Mais a bolachinha aqui preta E a bolachinha branca Isso Agora vamos pro panda Quando a gente vai usar na cabecinha 5 gramas Quando é pra 5? Você pesou? Como que faz? Pra chegar aí nessa 5 gramas Essa eu pesei Mas esse daí é o que você falou 5 gramas é o valor total? Não, é a cabecinha só A cabeça A gente vai usar 5 gramas pra cabecinha Vai fazer uma bolinha Vai dar uma achatadinha aqui E uma apertadinha Bandinha bem facinha Meio oval, né? Mais ou menos Isso Fica assim, achatadinho Aí como que o preto A gente suja a mão Já vamos fazer o corpinho do branco, né? Ah, certo Depois a gente não usa mais Uma bolinha e coxinha Opa, vai puxar Aqui a gente sempre derruba Aqui acho que é o programa Estão fazendo até meme comigo já, viu gente? Não, não Estão fazendo até meme já comigo Já estão me zoando esses meninos daqui Dizem que eu derrubo muitas coisas E eu venho pra ajudar, né? Derrubar Vai que você vai virar meme também, viu? Aí agora vamos fazer As orelhinhas As orelhinhas eu não peso Porque eu acho que nem dá Uma bolinha, ó Pequenininha Entendi Daí vai É Aquela Visual mesmo, né? Vai no olhômetro, né? Você achou que ficou grande, diminui A bolinha achatou Aí pega um estilete Arranca só a pontinha E Colocou Esse é o biscuit mais infantil, né? Mais culte Porque tem uns que são bem incrementados, né? Tem Esse aqui é uma ovelhinha temática, né? Uma coisinha mais simples Entendi Aí ela trouxe aqui vários outros Modelinhos, né? Com o mesmo número Isso Deixa eu colocar aqui Ui Galinha pintadinha que sai muito, né? Sai muito, né? Olha aqui do Homem-Aranha Quem disse que menino não tem coisas bonitinhas também Olha lá Cada um mais lindinho que o outro Pra fazer o olhinho também Tudo bolinha, né? Tudo bolinha Tudo bolinha Isso Vai achatar E Achatar aqui É olhando assim ali Dá a impressão que você enfiou ele dentro de alguma coisa, né? E olha só É só por cima mesmo Só vai apertadinha, né? Aí, ó Outra bolinha pra fazer o narizinho, né? Fazer por parte Hum, gente É tudo muito delicado, né? Criançada Vamos aí Fazer panda É, a criança pode fazer É, a pandinha, né? Pra aprender a fazer Aí aqui a gente vai fazer No olhinho Eu uso Faço um furinho E uso uma miçanguinha Uma pérola, né? Uma pérola Daqui é uma pérola mesmo Uma pérolazinha Essa Aí, ó Foi miçanga pra todo lado, gente Decorar o ambiente Pisar em cima Deixa a fura E coloca ali Sem cola mesmo? Sem cola Ih Tá afundadinho Kelly, aguenta aí Que eu vou dar um recadinho Já volto aí com você A Maria Criativa Chega em Ourinhos Com um novo espaço Pra você que gosta de artesanato A Maria Criativa Possui todo o material Pra você que Já faz Ou quer aprender o artesanato Além de professores capacitados Nas mais diversas áreas do artesanato Possui uma completa loja Com diversos materiais Pra você, artesão, confeccionar As suas peças Na Maria Criativa Você vai confeccionar produtos Em MDF Que podem ser feitos Sob medida Pra você Maria Criativa Rua Cardoso Ribeiro 388 Centro Telefone de lá 326-8104 326-8104 E amanhã Tem um curso O curso de urso Gente, liga lá São os ursos maravilhosos Dá uma ligadinha lá Já a gente volta Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema Os desenhos clássicos Que marcaram época Estão de volta Na faixa especial Da sessão desenhos Em dois horários De segunda a sábado Às 8 da manhã E às 2 da tarde Aqui na TV Paranapanema A melhor programação Está aqui na TV Paranapanema Batman e Robin Zorro Jornada nas Estrelas Terra de Gigantes O túnel do tempo E muito mais Só aqui na TV Paranapanema Comunicado A TV Paranapanema É o canal comunitário Da nossa região A EUCO Associação das Entidades Usuárias Do Canal Comunitário de Ourinhos É a instituição licenciada E gestora do Canal Comunitário Se você desenvolve Alguma atividade relevante Para a comunidade Ou faz parte De alguma instituição social Entre em contato conosco Mostre o seu trabalho na TV O Canal Comunitário É o seu espaço para isso TV Paranapanema Comunicação comunitária De verdade Curta a fanpage Da TV Paranapanema E fique por dentro De todas as novidades Da nossa programação Acesse agora Facebook.com Barra TV Paranapanema Aproveite E participe Da programação Mande sugestões De pautas E informações Que você gostaria De divulgar Em nossos programas Ao vivo Fique por dentro Do que acontece Em Ourinhos No Tribuna Independente O trabalho Das instituições Sociais E pessoas Que ajudam A construir Uma sociedade Melhor E mais justa Tribuna Independente De segunda a sábado Às 5 da tarde Ao vivo Com reapresentação Às 8h40 da noite Aqui Na TV Paranapanema Olha só Trocamos o cenário Aqui da Kelly Agora quase tudo menino Que coisa linda Os super heróis Gente Começou essa segunda Agora dia 27 A vacinação antirrábica E vocês fiquem atentos Lá para os bairros Hoje está no Pinho Granja Ratore E Estância Água Viva Está tendo vacinação antirrábica Aí Lembra que eu apresentei Para vocês O projeto Eu faço para você As máscaras As protetoras Então Eu vou passar novamente Contato aqui Da Simone Batistete 14997863226 14997863226 Para as doações De tecido Elástico Linha Etiquetas Liga lá E vê com as meninas Que elas estão precisando E também quem quiser Ser voluntário Né Aí nessa Nessa campanha Você sabia que agora Em Norinhos Você tem a CRI Realize O seu shopping Do artesanato Agora você não precisa Mais para São Paulo Carregar aquelas malas pesadas Porque a gente tem A 25 de março Tem E é lá na CRI Realize Fica na rua Cardoso Ribeiro 482 Bem no centro de Ourins Em frente ao grande hotel CRI Realize O telefone de lá É 3322 50 30 991 363 759 E nesse sábado Vai ter inauguração Do espaço para os cursos Lá O ateliê dos cursos Vai ter aula gratuita Em dois horários Acho que é pingente de Natal Uma coisa assim Dá uma ligadinha lá E se informe Porque ó Já tá assim Acho que tem mais de 20 pessoas Já se inscrita lá Você não vai lá fazer o curso Também E por falar nisso Você dá curso? Não Ainda não Ainda não O pessoal tudo aí Querendo saber Como faz Né Mas aí uma hora Você dá um curso Mas gente Já tá aqui né Também dando o curso Né Já faz aí Ensinando pra você Gente olha isso Olha isso aqui A carinha do nosso panda Eu enxergo tudo escuro No retorno ali Então eu não tô vendo O olho do panda Dá pra fazer o corpinho dele Também bem simples né Vou fazer uma Uma bolinha bem pequenininha Colocar aqui Fazer a golinha Ah a golinha Tudo tem acabamentozinho né É Aí E aqui do jeito Que tá aqui também Que dá pra fazer Chaveirinho Chaveiro Isso É ponteirinha de lápis Só a cabecinha maior Bastante opção né É dá pra fazer Bastante coisinha Cabecinha só pra Aplique de lápis Aplique é Por falar nisso A Kelly só tá Finalizando ali Ela trouxe aqui Vários apliques Olha que coisa mais linda Gente Você que faz laço né Só adquirir com a Kelly As pecinhas Principalmente de LOL Ai tem tanta Aqui Que a gente tava falando Olha que coisa mais fofa O pandinha Pra aplique A mini Bacana viu Kelly Tá super na moda né Olha o tamanho Você faz umas coisas Tão miúdas O abacaxi Deixa eu ver aqui Esse aqui também Super na moda É Os pirulitos Depois ela vai ensinar A gente a fazer um pirulito Que vai dar tempo Tem muita coisa aqui Nesse Nessa sua caixinha Então esse aqui Aplique isso pra laço Mas acho que até Pra chinelo Sandália né Tudo Dá pra fazer Bastante coisa Olha o tamanho Do sorvete Gente Quase não dá nem pra ver Aí Pezinho também Uma bolinha Fez várias bolinhas Duas bolinhas menorzinhas Pra mão Duas bolinhas maiorzinhas Pro pé Aí vai só Encaixar no pezinho É só uma coxinha Ó Toda coxinha né Toda coxinha Aparadinha Pezinho Vamos pro mãozinha Coxinha E dá pra fazer vários Desse hein Que é Dá Um dia Ai rende bem né Não pode deixar exposta A massa que seca né Seca E ele diminui Bastante Esse tamanho aqui É o que você fez aqui Isso Esse aqui foi o primeiro Esse aqui eu fiz ontem né Desse tamanho Já a diferença A mesma grama Ah verdade A mesma grama Já diminuiu Bastante Então tem que se atentar A isso também De repente a pessoa Termina uma peça grande Achando que ela vai encaixar E tal lugar E acaba diminuindo Não pode fazer o tamanho Que vai querer A peça né Que se não Aí depois vamos colar né É só colar Não vai palito Nada pra segurar Eu coloco um Arame galvanizado né Só aqui Ele sumiu Tá rodando Esse arame aqui ó Vamos mostrar aqui ó Aqui ela já colocou No número 1 O arame galvanizado Então é bom colocar também Porque as vezes Alguma criança vai mexer E cair Então é melhor reforçar né A gente colocou um palitinho mesmo Ai que fofo Pra dar acabamento nele Você pode colocar Um lacinho né Um lacinho também de biscuit Se quiser colocar também de tecido né Esse aqui já tá pronto Faço bastante né A menina O menino A cor que quiser Ai gente O amor Vamos dar acabamento Nesse aqui que tá seco né Mais fácil a gente passar Um blanchinho Pra deixar a bochechinha Olha Passa blanche né Essa peça minúscula Isso é o capricho da Kelly E eu tô aqui fuçando Nas coisas dela aqui Porque é tudo tão lindo Tão pequeno Tão pequeno Pequenininho Esses aqui são forminha Kelly Olha A maioria Quase todos né São molde fabricado por mim mesmo Ah que bacana Eu mesmo faço O modelo E depois faço o molde Pra mim trabalhar né Mas aí o molde é como Não é forminha Não Você que desenvolveu a mão mesmo Isso eu põe Ai Todos a mão Esse tudinho É tudo fofo gente Eu tô aqui revirando Agora isso daí é a mão Ai a gente vê assim também A gente já lembra logo de imã de geladeira Geladeira Faço bastante também Olha o tamanho dos cactos gente Tá super na moda agora Lhama Cacto Tabacaxi Flamingo né Não sei da onde vem essas ideias Se é de fora do Brasil Mas enfim né E vai pegando né A gente acompanha né Não achei muito interessante a lhama não Viu Ela cospe na gente Mas é bonitinha né Aí depois Você vai colar né Ah Já coloca ali com o arame galvanizado né Galvanizado E coloca aqui o A gente usa o pavio né Pavio É fácil de encontrar esse pavio Aqui em Ourinhos a gente não acha Não acha Não A gente tem De Ourinhos Vamos trazer o pavio aqui ó Pessoal da Da Maria Criativa Da Cri Realize Dos bazares aí Tem né Tem que ter né Melhor pra gente É porque na hora da pressa Vai que acaba né Tem que ter na cidade Não tem que acontecer isso comigo Isso aí tá vendo Tem que ter os materiais disponíveis aqui Aí pandinha Vamos passar uma colinha né Também isso depende de você né Gente Chegar lá no bazar e procurar Olha Daniela A gente tá precisando Vamos Vamos fixar aqui Cola Qual cola que é Cola instantânea Cola instantânea Isso Enquanto ela segura aqui Vamos mostrar as fotos da Kelly Olha lá Que fofo Unicórnio Da outra vez a Kelly veio e trouxe unicórnio Mas o que a minha faxineira queria carregar Meu unicórnio Que linda essa cor Pelo jeito você gosta mais de topo de bolo né Kelly Nossa Velhinha temática Olha o Davi aí gente Fazendeiro O Luca Que graça Patrulha canina Lindinho Aí aqui eu coloco uma florzinha de papel sabe Ah sei Essa corzinha eu sei onde tem Isso Acre realicei Isso aí fixa também do ladinho Pra dar um Dá um charminho né Amei o pandinha Mas eu amei esse aqui também ó Aí eu falei pra Kelly A gente tem tempo Será que dá pra ensinar Fazer aí o O pirulito Alguma coisa Que ela não trouxe material Mas aí a gente pede né Quanto tempo a gente tem ainda Vamos fazer então o pirulitinho Ah vai fazer duas Deixa eu tirar aqui da frente Fazer o pirulitinho a gente faz duas tirinhas né Deixa eu só secar aqui cada olhinho Aí não desliza Esse óleo da massa mesmo Não o óleo que a gente passa pra massa não grudar né Ah pra ela ficar Isso Não grudar na tábua isso Isso O bom do pirulitinho Quem tiver extrusora É bem mais fácil né Rende bastante Ah sei É aquele que faz saindo assim Isso Vai girando né Mas supomos que a amiga não tem a extrusora Vamos de mão mesmo Isso Tirando aqui pra Kelly mostrar melhor Kelly como tá seu nome lá no Facebook Nas redes sociais É Kelly Rumin Costa Kelly Rumin Costa Isso Não tem página Tem biscoito da Kelly Biscoito da Kelly Gente procura lá pra vocês verem cada coisa mais linda Que aqui ela só traz uma mostrinha né Se vocês entrarem lá vocês vão ficar apaixonados A gente vai colocar uma do ladinho do outro e vai coxar ó Fechadinha Pra ele ficar torcidinho Eu vou arrancar a pontinha A gente vai começar Que fofura Bem simplesinho né Então E deu pra fazer sem a extrusora Isso Deixa eu ver o que mais que tem aqui nesse Ela colocou um palitinho de pirulito mesmo né Como eu não trouxe vão colocar um palitinho de dente mesmo quebradinho Ela só tá dando uma amostra aqui gente Vai ter um lacinho aqui também Lacinho pronto Aí aqui ela fez as orelhinhas do Imitando Isso é uma velhinha pra doceria da Minnie Doceria da Minnie É É a que tem um Um biscoito né Donuts Donuts Fala né Isso Também aqui imitando a orelhinha Na orelhinha da Minnie Tá bem facinho né Redondinho com o furinho no meio com as orelhinhas aqui Fura ó Faz a massinha Depois fura com um canudo mesmo Então Olha só A Kelly deu duas Dicas Ótimas pra você Olha só o tamanho do pulito Deixa eu ver Pra vocês fazerem aí ó De nascimento de bebê também Você já fez bastante É só o perutinho Coloca o imã atrás Dá uma embaladinha bacana E fica lindo de viver Kelly Quer agradecer muitíssimo a sua presença aqui Mais uma vez com a gente E convidar novamente pra vir né Obrigada Que o pessoal tem adorado aí As suas peças Então a gente quer ter sempre você aqui Obrigada Eu que agradeço Obrigada viu Deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês Já conhece lá o espaço da Larissa Araújo personalizados? Não? Vai fazer uma festa no Sá por onde começar? A Larissa ajuda você Lá tem aniversário, casamento, nascimento, batizado, 15 anos, formatura, chá, mesessário e muito mais Papelaria personalizados? Papelaria personalizada, copos, acrílicos e agenda Aluguel de bolos e decoração infantil Que é com a Vivian Carino né Que trabalha com a Larissa Vá conhecer a Larissa Vá conhecer a Larissa Araújo personalizados Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta Na faixa especial da Sessão Desenhos Em dois horários De segunda a sábado às 8 da manhã e às 2 da tarde Aqui na TV Paranapanema A melhor programação está aqui na TV Paranapanema Batman e Robin Zorro Jornada nas Estrelas Terra de Gigantes O túnel do tempo E muito mais Só aqui na TV Paranapanema Comunicado A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região A EUCO Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos É a instituição licenciada e gestora do canal comunitário Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade Ou faz parte de alguma instituição social Entre em contato conosco Mostre o seu trabalho na TV O canal comunitário é o seu espaço para isso TV Paranapanema Comunicação comunitária de verdade Curta a fanpage da TV Paranapanema E fique por dentro de todas as novidades da nossa programação Acesse agora facebook.com barra tvparanapanema Aproveite e participe da programação Mande sugestões de pautas E informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo Fique por dentro do que é Deixe seu filho na companhia da TV Paranapanema Os desenhos clássicos que marcaram época estão de volta Na faixa especial da sessão desenhos Em dois horários De segunda a sábado às oito da manhã e às duas da tarde Aqui na TV Paranapanema A melhor programação está aqui na TV Paranapanema Paranapanema Batman e Robin Zorro Jornada nas Estrelas Terra de Gigantes O Túnel do Tempo E muito mais Só aqui na TV Paranapanema Comunicado A TV Paranapanema é o canal comunitário da nossa região A EUCO Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos É a instituição licenciada e gestora do canal comunitário Se você desenvolve alguma atividade relevante para a comunidade Ou faz parte de alguma instituição social Entre em contato conosco Mostre o seu trabalho na TV O canal comunitário é o seu espaço para isso TV Paranapanema Comunicação comunitária de verdade Curta a fanpage da TV Paranapanema E fique por dentro de todas as novidades da nossa programação Acesse agora facebook.com.br TV Paranapanema Aproveite e participe da programação Mande sugestões de pautas E informações que você gostaria de divulgar em nossos programas ao vivo Fique por dentro do que acontece em Ourinhos no Tribuna Independente O trabalho das instituições sociais e pessoas que ajudam a construir uma sociedade melhor e mais justa Tribuna Independente De segunda a sábado às 5 da tarde Ao vivo Com reapresentação às 8h40 da noite Aqui na TV Paranapanema Olha aí a nossa Bela Bela da Bela e a Fera A dica de hoje Para afiar tesoura Corte lixas de grano fino Elas removerão pequenas sujeirinhas Que ficam grudadas na lâmina Com o passar do tempo Vamos fazer a Bela agora? Gente Hoje é o dia Hoje é o meu dia Né? É o dia da arte da apresentadora Enfim Vou contar uma coisa pra vocês Porque a Natália pediu pra contar mesmo Que é pra ver se alguém toma providência Tá anunciado lá, né? No Face do Casa e Companhia Quem vinha fazer o artesanato era a Natália Bordinhon O que que aconteceu? Em plena luz do dia Em cima da hora A casa da Natália foi assaltada É, gente A coisa tá feia, hein? Em plena luz do dia Aí ela muito nervosa, né? Não ia conseguir se apresentar Então você fica comigo mesmo hoje Tá bom? E eu tô lá fazendo Bela Muitas Belas Eu olhei pra Bela Falei Belinha, é tu mesmo que vai pra TV hoje? Claro que eu não ia deixar vocês sem o artesanato, né, gente? Então vai ter o artesanato sim Vai ter molde sim depois Então depois Vai ter lá todos os moldes pra vocês Riscarem, costurarem Vou ter que correr Porque não trouxe nada Nem adiantado aqui Ó Risquei Costurei na onde que era pra costurar Recortei o excesso Vou desvirar aqui os moldes Essa é a blusinha A luvinha da Bela É bem pequena, hein, gente? Mas, ó Dá pra desvilar Normal Mais uma luva Praticamente só feltro a gente tá usando aqui A mãozinha Sempre lembrar de cortar um virado pro outro Pra ficar certinho Na hora de colar Fiz, ó Uma aberturinha aqui Já coloco aqui por dentro Enfio aqui a tesoura Vamos desvirar o outro lado também Pronto Esse é o corpo Parece uma chupetona Uma madeira Mas é o corpo da nossa Bela Desvirei também A cabecinha, né? Já tava desvirada Esse aqui é o cabelo A parte de trás Nós vamos só fazer um corte E já desvirar Coloca a tesoura aqui dentro, ó E vai desvirando ali Os cantinhos Da voltinha aqui Da Do cabelo Olha aí Tem que sair a nossa Bela Programa ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Um imprevisto Mas claro que pra não deixar vocês com reprise Sai eu mesma O cabelo, a parte da frente Tá riscado assim, ó Aqui atrás E risquei a frente Então a gente corta aqui Aonde é pra ser atrás E vamos recortar aqui, ó A parte da frente Tá aberto, né? E vamos recortar Deixa eu ver se é um pouquinho complicado aqui o outro lado Ó Cortei E a gente desvira Agora eu vou mexer O enchimento Semana que vem Eu vou contar pra vocês De quem Que, bom Contar eu já posso contar O enchimento aqui Do Calisto Enchimentos E afins O Calisto Trabalha com vendas de enchimento Estofado Tecido Linha Cola Semana que vem A gente já vai passar pra vocês O contato Bacana, né? Porque também é um preço bom Às vezes vocês não acham na cidade E já vai estar disponível Pra vocês O contato do Calisto Ele faz um atendimento A domicílio E não precisa comprar um montão não, viu? Ele vende de pouquinho também De quilo, né? Na verdade Ó Enchi aqui Mais ou menos A nossa cabecinha Nem cheia Estufando E nem vazia Pra ficar com rugas Já vou colocar aqui dentro Da cabecinha Dentro do cabelo Do cabelo Ó lá Cortar direitinho Aqui, né, gente? Ó Que bonitinho O corpinho Já vamos encher ele também Vou pegar uma linha Vou passar aqui Um alinhavo em volta Do corpo todo Antes de encher Pode pôr areia? Até pode Mas depois a criança Vai querer usar E aí fica ruim, né? Ó Vou encher lá Com o meu dedo Até o finalzinho Do pescoço Primeiro Pra encher bem E aí vamos Tá fulhando aqui dentro Bastante, tá, gente? Pra esse corpinho Parar aqui em pé A gente coloca Bastante mesmo Até onde não dá mais Olha Sinto que cabe Mais um pouco Vamos pôr Pra dar Pra ficar Certinho, ó Eu vou colocar aqui Aquelas solinhas Que eu uso Pode ser Se couber um CD Uma rodinha de papelão Coloco aqui dentro E puxo Olha Esse é o corpinho Da Bela Feito o corpinho Deixa eu só encher aqui As mãos Antes de encher As mãos Eu coloco Na luva Tá? Porque depois Fica bem difícil Vestir a luva Com as mãozinhas Cheias Ó Coloquei O buraquinho Tá aqui A gente enche Normal Aqui com a Com a tesoura Vou encher Vou encher aqui A outra Outra Parece complicado Mas não é Né gente? Ó As duas mãozinhas Bonitinhas Aqui Cheinha Já também Vamos reservar Aí aqui No molde Da cabeça Eu já cortei Fiz de gabarito Pra gente fazer O olho E a boca Então eu vou posicionar Aqui onde eu quero Meu olho Minha boca E eu risco aqui Com uma caneta Preta O olho E com a vermelha Fina Tá gente? De ponta fina Eu risco a boca E aqui eu vou fazer Dois risquinhos Passei a linha Aqui preta Por que que eu não faço Isso Antes de eu costurar Com o feltro vazio Aí é da preferência Eu gosto de fazer Com ele cheio Então eu já vou Fazer aqui Com ele cheio Nós vamos fazer O que agora? Nós vamos bordar Aqui esse olho Com o pontinho Atrás Aquele que vai E volta Aí eu já vou E já aproveito E já bordo Os dois cílios E vamos bordando Não tem problema Que tá cheio Eu prefiro Porque daí ele fica Uns pontinhos Mais gordinhos Isso é uma preferência Minha Mas se você quiser Bordar Antes De costurar Também aí fica A seu critério Aí eu vou dar Um recadinho Ali pra vocês E vou continuar Só bordando O outro olhinho No intervalo E a mesma coisa Com a boca Que tal né Que tal Vestir-se bem Com a Pink Moda Fashion Feminina Lindas roupas Pra você se sentir Poderosa Na Pink Fashion Moda Feminina Você encontra também Calçados Acessórios Langeries Pra todos os estilos Shopping Mercadão de Ourinhos Box 30 O telefone de lá É 98137 3545 98137 23545 Eu disse Pink Moda Fashion Dá uma corredinha Lá no Mercadão E confira lá Todas as roupas Lindíssimas Que tem na Pink Moda Fashion Música 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 Deixe seu filho Na companhia Da TV Paranapanema Os desenhos clássicos Que marcaram época Estão de volta Na faixa especial Da sessão desenhos Em dois horários De segunda a sábado Às oito da manhã E às duas da tarde Aqui na TV Paranapanema Música A melhor programação Está aqui Na TV Paranapanema Batman e Robin Música Zorro Música Jornada nas Estrelas Música Terra de Gigantes Música O túnel do tempo E muito mais Só aqui Na TV Paranapanema Comunicado A TV Paranapanema É o canal comunitário Da nossa região A EUCO Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de Ourinhos É a instituição Licenciada E gestora Do canal comunitário Se você desenvolve Alguma atividade Relevante Para a comunidade Ou faz parte De alguma instituição Social Entre em contato Conosco Mostre o seu trabalho Na TV O canal comunitário É o seu espaço Para isso TV Paranapanema Comunicação comunitária De verdade Curta a fanpage Da TV Paranapanema E fique por dentro De todas as novidades Da nossa programação Acesse agora Facebook.com Barra TV Paranapanema Aproveite E participe Da programação Mande sugestões Sugestões de pautas E informações Que você gostaria De divulgar Em nossos programas Ao vivo Fique por dentro Do que acontece Em Ourinhos No Tribuna Independente O trabalho Das instituições Sociais E pessoas Que ajudam A construir Uma sociedade Melhor E mais justa Tribuna Independente De segunda a sábado À cinco da tarde Ao vivo Com reapresentação Às oito e quarenta Da noite Aqui Na TV Paranapanema Olha aí a nossa bela E eu fui pro intervalo Tava ensinando Bordar aqui O olho e a boca Olha aqui Eu só bordei O olho e a boca Passei um blush Aqui né Discreto Nas bochechinhas Dela E o rostinho Gente Tá pronto Tá Vamos agora Fazer aqui A parte Essa daqui É a blusinha A gente já veste Aqui ó Já encaixa Bem A saia Vai ter lá Pra vocês É um círculo Tá Com uma bolinha No meio Então é aqui A gente mede Aqui na dobra E vamos fazendo Umas ondinhas Assim Pra ficar bonitinho Né Se quiserem Colar também Cianinha Renda Aí vocês Vão dando O toque De vocês Pra Bela Né Ela tem Esse olhinho Fechado Que é A Bela Cute Cute E aí Aqui eu já Vou abrir O buraquinho Pra passar Na cintura Dela Deixa eu Medir Deu Certo Como eu Quero Tem lá No molde Também Esse Detalhe Aqui Do vestido Da Bela A gente vai Posicionar Ele aqui Mais ou menos Porque depois Vai ser franzido Aí vocês Façam bem Bonitinho Lá em casa Porque Vocês tem Tempo aí Né gente Eu vou tirar Esse daqui Ó Que deu Deu defeito Aí nós vamos Colar Esse detalhe Todo Aqui no vestidinho Da Bela E vamos colando Aí pra dar um toque De princesa Pode passar glitter Também Eu vou colar Umas pérolas Aqui No acabamento Do vestidinho Olha só Igor da Cri Realiza Eu quero um Daquele palito Que pega as bolinhas Esse aqui é grande Gente Dá pra pegar Com a mão Mas se for Aquelas pequenininhas Não tem Essa pedidiquinha Igual usei Na outra Bela ali Não tem Cristo Que pega Com a mão É difícil Olha Colei Agora eu vou Por aqui Se eu quiser Abaixar Mais pra baixo Aqui Pode ser Também E aí Eu dou Umas coladinhas Pra ele Ficar Certinho Não ficar Aí a Bela Mostrando As pernoca Dela Dá uma Coladinha Mais assim Meio que Franzindo Né Esse Esse vestidinho Dela Fica meio Franzidinho Olha lá Aqui embaixo Também Eu esqueci De comentar Eu não Trouxe O mesmo Tecido Mas a gente Faz uma Um círculo E cola Pra tampar Fazer um acabamento Aqui Onde a gente Não fechou Direitinho Nós vamos Colar aqui O cinto Da Bela Perdi a tesoura Gente No meio Dos panos Por isso Que as crianças Estão gostando De assistir Meu programa Né Uma tia Estabanada Que derruba Tudo Tá assistindo Isabela Olha que lindo Sobrou pra mim Hoje Você tá adorando Né Tia Cláudia Ensinando aqui Fazer a Bela Dura é Deixar a mãe Louca Querendo que A mãe Faça A Bela Vamos colar A pérola Aqui No cinto Da Bela Graças a Deus Eu lembrei De trazer A pérola Grande Gente Senão Eu ia Passar Vergonha Aqui Não derrubei Nada Até agora Gente Que linda De bonita Que eu tô Hoje Nós vamos colar Os bracinhos Ó Só vou passar cola Em volta Daqueles buraquinhos Que eu abri E já vou colar Ó lá Dá uma seguradinha Olha que fofa Que já tá ficando Claro que em casa Com mais tempo Vocês vão fazer Aí com mais capricho Né A Bela De vocês Fica lindo Pra centro De mesa É fácil Porque não tem As perninhas Né Não tem sapato Porque O que é o mais complicado Da boneca Para em pé Realmente É essa parte Do sapato Aqui É uma tira Que nós vamos fazer A gola do vestido Nós só vamos Franzir E colar Uma partezinha Aqui Atrás Franz igual Gravatinha Né Borboleta Que eu já ensinei Aí fazer Vários Lacinhos Vamos passar cola Aqui no meio E vamos colar Aqui ó Fazendo o acabamento Por cima Das mãozinhas Aí aqui atrás Eu vou Recortar O excesso Ó lá Cheio de coisarada Na mesa E vamos Por aqui Mais uma pedra Olha só Gente O corpinho Rapidinho Né Facinho E sabe O que pode fazer Também Usar areia Né E Aí vender Como o peso De porta Eu fiz muito rápido Então ela não tá Parando muito bem Mas ela para E aí tem que encher Mais tá gente Ela tá meio molenga Olha Toda vez eu falo Que eu esqueço Alguma coisa Pois sim Eu esqueci hoje O palito Que eu sempre uso Palito aqui Para fixar A nossa cabeça Porque olha É curtinho aqui Então Se vocês colarem Só Pode ser que ela solta Eu vou até mostrar aqui Como cola Mas Na minha casa Eu vou pôr o palito E o palito Sempre Encapado Com fita adesiva Tá gente Porque se esse palito Quebrar Ele não vai machucar Ele não vai machucar Eu vou colar aqui Para vocês Sem o palito Mas não vai parar Perfeitamente Só para vocês Terem uma ideia De como vai ficar Como que cola Né Aí aqui na frente Olha A gente já cola aqui O detalhezinho Do cabelo Se quiser pôr brinco Pode pôr brinco Vamos segurar Belinha Cute Você Seja uma menina Bonita Para e com a cabeça Para o pessoal te ver Aqui É a parte de trás Do cabelo Antes disso Nós vamos colocar O que? A coroa Né Vamos colocar aqui A coroa Deixa eu ver Se tá bom Aqui O tamanho Que eu quero A coroa Que ela fique aparecendo Fiz a coroa No EVA No EVA De glitter E aí Eu vou posicionar A parte de trás Do cabelo Aonde essa parte Que é o coque Fique para cima Da coroa Aí eu já vou Passar cola Aqui O buraco Que eu desvirei Vai Tampar Tut E a nossa Bela Tá pronta Ela fica Assim Nessa daqui Eu colei Também Pérolas Aqui Eu não vou colar Nessa Porque essa Eu usei a pérola Pequena Acho que a grande Vai ficar Muita coisa Aqui Para essa coroa Vocês sabem Que a Bela Sempre ganha Uma rosa Lá da fera Então eu coloquei Aqui na mãozinha Dela também Uma rosa Para simbolizar Que é a Bela da Bela E a fera Tá pronta A nossa aula de hoje Espero que vocês Tenham gostado Comigo aí Com a Bela E Eu queria aproveitar Para mandar um recado A pessoa Que eu queria Dar um recado Eu queria Dar um recado Pessoalmente Mas a pessoa Gente Correu Correu daqui Não tá aqui hoje Que é o nosso diretor Raylton Fávaro Né Pra quem não conhece Aí o nosso diretor Tá fazendo aniversário Amanhã Ele me proibiu Gente De falar no ar Me proibiu De fazer surpresa Diz que ia correr Pois ele correu mesmo Mas Raylton Você aí Tá nos canais De comunicação Já apresentou O jornal Vai voltar Você é muito querido Então a gente Aqui Eu Os meninos A equipe Aqui Do Casa e Companhia Da TV Paranapanema Queria desejar Para vocês Para você Tudo de bom Que tem nesse mundo Tudo de melhor Que você é um cara Muito companheiro Muito íntegro Muito correto Às vezes ele sobe A serra mesmo Porque é gente Como a gente Né Sente na pele E é isso que eu gosto Dele Um cara totalmente Aí do bem Totalmente correto Fico muito feliz De trabalhar aqui Com você E desejo Tudo de bom Que tem nesse mundo Eu só vejo O Raylton Bravo De vez em quando Sabe quando Gente Quando eu tiro o doce Deu Ai agora ele me mata Mesmo Então amanhã Raylton Vai ter muito doce Para você Tá Amanhã tem doce sim E parabéns Para você Raylton Um grande beijo Aqui da nossa equipe Que Deus te abençoe Não confunda O que você merece Com o que você aceita Grande beijo Até sexta-feira Fica com Deus Fui Fica com Deus 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 Obrigado.